Bom nessa, muito boa tarde, eu sou o Pia e este é o programa Radar entrando no ar nesta terça-feira, dia 7 de outubro. Estamos ao vivo, direto aqui dos estúdios da TVA para todo o estado do Rio Grande do Sul, transmitindo esse programa digital pelo 7.1. E neste dia 7 de outubro a gente comemora o Dia do Compositor Brasileiro, o Dia do Compositor Internacional no dia 15 de janeiro, mas hoje é o Dia do Compositor Brasileiro, que seria do Brasil sem esses grandes compositores desse país que é tão musical, Jorge Bem, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom Jobim, Lupicínio Rodrigues, Vinícius de Moraes. Então hoje é Dia do Compositor, parabéns a todos os compositores. No Radar de hoje quem faz o som ao vivo é a banda Suco Elétrico e daqui a pouco a gente conversa com o pessoal que está produzindo um evento que promete um revival de um festival que aconteceu em 1976. Também no Radar de hoje mais uma edição do Estúdio Radar com a banda John Ramon lá de Rio Grande. E vamos de música ao vivo para começar o Radar desta terça-feira ao som da rapaziada da Suco Elétrico com a música O Incrível Encontro do Padre Cícero que brilha no escuro com a sereia das águas termais tocadoras de casu. Vamos nessa! Senhor Secret, Mr. Lino, Lady Duck and Drunk Boy, paga um alto pelo suco. Só assim que se constrói uma leva de canções. Quem será que vai ouvir se não fica pro futuro, se o futuro permitir? O dragão contou pra quem quiser ouvir as histórias de viver seguir, as histórias de viver seguir. Convidou a irmã para dançar, o amor gentil é sem razão, o amor gentil é o coração. A explosão da folha é redentora, ela é ao contrário de tudo o que fez. Olha as horas no relógio, trocou as pilhas de vez, de vez. Coloque o tênis que não sabe esperar, agora é tarde pra ficar e confessar. A explosão da folha é redentora, ela é ao contrário de tudo o que fez. Olha as horas no relógio, trocou as pilhas de vez, de vez. A explosão da folha é redentora, ela é ao contrário de tudo o que fez. A explosão da folha é redentora, ela é ao contrário de tudo o que fez. A explosão da folha é redentora, ela é ao contrário de tudo o que fez. Eu converso agora com o Pedro, que está aqui do meu lado, o Pablo e o Guilherme. O Pedro faz parte das bandas Hot Licks e também Mr. Breathe. O Pablo da Hot Licks e o Guilherme da Mr. Breezy. Cara, vocês estão organizando um show que é em homenagem ao festival, o Nebworth, de 76, foi marcado pela participação do Liner Skinner e do Rolling Stones. Cara, como é que surgiu essa história de fazer essa homenagem aí? Eu sei que não é de hoje, né? Não, não, não é de hoje. Essa ideia surgiu ano passado, quando eu tocava na Mr. Breezy e o Pablo tocava em uma outra banda. E a gente, tipo, ah, vamos fazer em breve, vamos fazer essa dobradinha, né? Anos passados, cara. Anos passados? Não, faz anos passados. Cara, eu tenho uma arte aqui do cartaz, igual do festival de 76. A gente tem que fazer essa bagunça juntos. Aí, Calhô de agora, ele está tocando nas duas bandas, produzindo as duas bandas. Aí foi barbada, né? Cara, esse festival foi muito importante. Começou no início dos anos 70 e foi um festival importante para bandas tanto americanas quanto europeias, né? Porque naquela época o sucesso vinha, o reflexo do sucesso vinha um pouco disso, né? Das bandas britânicas tocarem nos Estados Unidos. Sim, sim. E da mesa fora, bandas americanas irem, né? Principalmente até Londres, para tocar, né? Esse foi o festival que impulsionou essa cena das bandas do rock dos anos 70, né? Sim, hoje ele tem outro nome, acho que é Sun Sphere, eu acho, que é famoso, continua rolando ainda. Mas a semente dele está no Canabworth, né? Que já teve recordes de público também, né? Sim, sim, centenas de milhares de pessoas. Um período jazz também, né? Mas com a participação do Chuck Berry, B.B. King. Isso, isso. Cara, e vocês também tem gente fazendo aniversário para comemorar esse show, né? Tem, tem. A gente vai aproveitar para comemorar o meu aniversário. E também do Murilo, que é outro integrante da Mr. Breeze, e do Chuck, que é o nosso batera. E também o Vandré, que é o baixista da Hot Leaks. E o Pedro Leão da Hot Leaks também. Ah, o Pedro Leão. Também. Isso, ah, aqui sou eu também. Então, quatro aniversários, então, na data também. E o Liner Skinner é tu que canta também, na homenagem nisso? Não, eu toco guitarra. Quem vai cantar é o Guilherme Paranhas. Cara, e o chapéu do vocalista, característico, vai ter também? Vai ter, no show tem o chapéu sempre. Ficou ali o chapéu. Pô, que pena que ele não vê o chapéu. Traz o chapéu aí, para a gente mostrar. Porque, conta um pouco para os telespectadores a importância do chapéu, né? Cara, ela foi a marca do Rony Vanzant, né? Que teve toda aquela história do acidente e tudo mais. E depois o Johnny já não incorporou tanto essa marca. Acho que até para deixar como referência mesmo do irmão dele lá. Mas é isso. Tem lá quem procurar vídeo Liner Skinner, aí vai ver essa questão do chapéu no Rony Vanzant, lá nos anos 70. No próprio festival, ele não tirava o chapéu nunca. Cara, desculpa. É um figurino da Breeze e o chapéu está presente, assim como calça-boca-de-sino, sempre. Cara, e esse som do Liner Skinner é aquele som característico do sul dos Estados Unidos, né? De toda uma cena, né? Que tem a ver não só com a música, mas com o comportamento, né? É difícil fazer o cover do Liner Skinner, cara? Cara, a banda já existe há quase 10 anos. Eu fui o último integrante dela, entrei esse ano ainda em abril. E eu conheci um pouco de Liner Skinner, aí fui me aprofundar no som e aí tive que incorporar essa questão sulista deles lá para a questão de sotaque, o jeito de cantar, tudo é diferente nessa banda. E aí acabei me encantando e hoje em dia estamos aprimorando cada vez mais o show. Legal, quero agradecer a presença de vocês no programa de verdade hoje. Então o show acontece nessa próxima sexta lá no Bar Divina Comédia, que é um bar já referência das bandas de rock aqui de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Então quem quiser curtir Rolling Stones, quem quiser curtir Liner Skinner, nessa homenagem aí ao Nebworth de 1976, foi marcado por essas duas apresentações. Obrigado por apresentar vocês, pessoal. E a gente confere agora a banda John Ramon no Estúdio Radar, falando sobre a experiência de estar participando aqui do programa Radar. Confere aí. Para nós todos, acho que está sendo uma das coisas mais importantes que a gente conquistou até hoje, né, cara. E o programa do Radar é um programa que eu acompanho desde que eu comecei a admirar o rock, né, cara. Eu nem tocava ainda, já curti o Radar. Então, desde o momento que eu entrei aqui no estúdio, comecei a ficar um pouco nervoso. E espero que não tenha resultado nas músicas. Lá em Rio Grande tem muita banda boa, a gente espera que a gente esteja só abrindo as portas para as bandas de lá, porque lá tem muita banda boa. De verdade. E hoje eu fiz um boom Pra tentar te esquecer Porque sem você aqui Tá ruim de sobreviver E aqueles momentos Não saem da minha cabeça Não adianta fumar pra esquecer Não adianta beber Estou cansado Fiz em símbolos meio esgotados E estressado Enjoado de viver Mas o porquê de tudo isso eu sei Também fiz por merecer Chance nova chega A vida nova vai chegar Chance nova chega As coisas vão mudar As coisas vão mudar Chance nova chega A vida nova vai chegar Chance nova vai chegar Chance nova vai chegar As coisas vão mudar As coisas vão mudar As coisas vão mudar As coisas vão mudar Não vou desistir Só tenho o que esperar Só tenho o que esperar Só tenho o que esperar Pacilei já Agora é só relaxar Na linha não vou cair Eu não posso me enganar Chance nova vai chegar Vida nova vai chegar Chance nova chega As coisas vão mudar As coisas vão mudar Chance nova chega A vida nova vai chegar Chance nova chega As coisas vão mudar As coisas vão mudar As coisas vão mudar Depois do estúdio radar A gente faz agora um breve intervalo E já voltamos com mais música ao vivo Com açúcar elétrico Toques culturais E videoclip Não sai daí Já estamos de volta com o programa radar Desta terça-feira ao vivo Aqui dos estúdios da TVE Faltando 14 minutos para 7 horas da noite A gente continua com música ao vivo Suca elétrica aqui no estúdio Vamos nessa Me leve daqui meu bem Eu quero ser você Pra não ter mais um outro jeito de viver Tô acostumado Nessa vida A passar mal Me diga logo a diferença Eu quero saber Da sorte grande Dar sorte Do trabalho E do prazer Tô acostumado Nessa vida A passar mal Não me console, não quero pagar Eu sou um ser perdido em alta rotação Não tenho ideia alguma se é teto ou chão Ou só vivo pra ter o que ver Me leve daqui, meu bem, eu quero ser você Pra não ter mais um outro jeito de viver Tô acostumado nessa vida a passar mal Não me console, não quero pagar Não me console, não quero pagar Não me console, não quero pagar Eu sou um ser perdido em alta rotação Não tenho ideia alguma se é teto ou chão Ou só vivo pra ter o que ver É isso aí, suco elétrico ao vivo no radar desta terça-feira Rock'n'roll pra fazer a festa, pra botar todo mundo pra dançar, né cara? Isso aí Essa é a característica da banda, né cara? É, a banda passou, como a banda já tem bastante tempo Começou num clima meio experimentalista, meio psicodélico Muita loucura, falta de refrão Mas com o tempo a gente foi filtrando um pouco isso E a coisa ficou mais reta, mais nervosa Mas a psicodélia ainda existe A primeira música que a gente tocou, ela tem essa influência A gente não deixou as raízes pra trás Mas a coisa hoje tá um pouquinho mais nervosa Até porque diminuiu os instrumentos também, né? No início da banda tinha violão Às vezes tinha teclado, um monte de coisa arado, um monte de vozes E agora a gente tem que lidar com o que tem também, né cara? Cara, você tem quase 15 anos de banda Deram uma parada ali em 2010, mas continuaram tocando Deram uma parada pro público, né? Foi um pouco em função dessa mudança da formação que você citou? É, a gente parou praticamente fazer show durante uns 2, 3 anos Em função da Dani, que era a que cantava com a gente antes Que ela teve umas questões pessoais que pediu um tempo da banda A banda continuou saindo e compondo Nesse meio tempo a gente produzindo um disco E acabou que ela acabou saindo mesmo A gente teve que refazer a banda, né? Eu que era o batera, vim cantar E o Kino que entrou na bateria, né? E acaba que também essa mudança de formação Também influenciou no som, obviamente, diretamente O último disco de vocês é o 7007, né? Produzido pelo Frué E agora vocês estão com dois singles Que tem videoclipe também A Gina e o... E o Amor Gentil O Amor Gentil Que te lançou no final do ano passado E a Gina no primeiro semestre desse ano Um single, todos singles com clipe, né? E com o disco na geladeira Que a gente acabou não lançando E que pretende lançar agora em 2015 esse disco Provavelmente vai ser vinil E a disposição na internet Que legal O vinil é uma mídia muito legal para colecionador, né? Assim como um CD bem produzido Eu acho a capa O cara que é colecionador Vale muito mais do que hoje Que é só compartilhamento de arquivo, né? Não tem dúvida Que a gente é meio doentinho por vinil também Cara, você não está fazendo um show Num lugar diferente Com uma proposta diferente Neste próximo sábado, né? Explica como é que vai ser É... Pra nós vai ser diferente também Primeiro que é um show de dia, né? Num lugar fechado, mas de dia É numa loja Instrumentos musicais Que abriu ali na Zona Sul Na Ottoniemeyer Na Open Stage É, Open Stage E que é uma loja Que tem uma sacada muito boa Eles tem um palco Pra experimentar o instrumento Quando você for comprar Mas também pra fazer show E tem o sistema de gravação também lá Então a gente vai fazer esse show No sábado, às 5 da tarde Durante o dia inteiro Vai ter uma feira de vinil junto também Legal Que é uma coisa que a gente gosta Principalmente vai ter que fazer Umas dívidas lá Pra comprar alguns discos É verdade O cara vai, eu também Vou lá e fica o dinheiro lá E é legal que estão rolando Outras feiras de vinil também Na cidade, né? Muita coisa lá Lá é a feira Com o parceiro Que é o Caco, o Spector Que faz a feira E aí o show vai ser dentro da feira Mas no final do dia E a gente vai estar registrando esse show Tanto em áudio Quanto em vídeo Porque o local proporciona isso E a gente tem uns parceiros aí O Rafael Heffberlese Que já produziu nossos últimos Dirigiu nossos últimos dois clipes Vai estar filmando Com a rapaziada dele lá também Aproveitar o momento assim Que é um local que permite isso Gravar áudio e vídeo E registrar O show é a entrada gratuita Isso é outra vantagem Outra vantagem também Quer dizer Levar a piazada Levar a família Porque é de dia Claro, pode levar na tarde Para curtir o show Véspera do dia das crianças Daqui a pouco dá para levar lá o PA Para comprar um instrumentozinho Já alimentar O rock and roll Na cabeça Verdade Cara, quero agradecer O presente de vocês No radar dessa terça-feira Boa sorte nos projetos Que bom que a banda Está na ativa aí Mandando ver no som Vamos curtir mais um som Para finalizar a participação de vocês Inclusive agora A gente curte uma versão É, a gente vai curtir uma versão Do Julinho de Adelaide Mais conhecido como Chico Buarque Vamos nessa Mais som do açúcar elétrico E nada como um tempo Após um contratempo Para o meu coração E não vale apenas ficar Apenas ficar Chorando, resmugando Até quando Não, não, não E como já dizia Jorge, maravilha Bem de razão Mas vale uma filha na mão Do que dois pais sobrevoando Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Você não gosta de mim Mas sua filha gosta E ela gosta E ela gosta de tanto Do tempo Do tempo Do tempo Do domingo E de classe E gás E ela pega E me pisca Belisca Petisca Me arrisca E me enrosca Você não gosta de mim Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Você não gosta de mim Mas sua filha gosta E nada como um dia após o outro dia Pro meu coração E não vale apenas ficar Apenas ficar Chorando, resmugando Até quando Não, não, não E como já dizia Jorge, maravilha Bem de razão Mas vale uma filha na mão Do que dois pais voando Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Você não gosta de mim Mas sua filha gosta E ela gosta E ela gosta do tango Do tempo Do tempo Do domingo E de classe E gás E ela pega E me pisca Belisca Petisca Me arrisca E me enrosca Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Você não gosta de mim Mas sua filha gosta E ela gosta Do tango Do tempo Do domingo Do domingo E de classe E ela pega E me pisca Belisca Petisca Me arrisca E me enrosca Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Mas sua filha gosta de mim Mas sua filha gosta de mim Você não gosta de mim